Violência doméstica. Violência é praticada entre membros que habitam no mesmo ambiente familiar, por exemplo, entre pais e filhos, esposa e marido, e esta pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Violência sexual contra a mulher. A dona Regina, natural de Pan, da província de Iambane, foi vítima da violência sexual por desconhecidos em 1996. Ficou grávida e viveu momentos de muita dor, estresse, até pensou em tirar a sua própria vida, como forma de se livrar do trauma por ela passado. Ela teve medo de denunciar os violadores, por medo de estes procurarem por ela para o ajuste de conta, mesmo tendo reconhecido um elemento. Regina ficou traumatizada durante a sua gestação, mas com a ajuda da mãe e da família, que a incentivaram a não fazer o aborto, deu luz a uma linda menina. Criou sua filha e, quando atingiu a adolescência, contou tudo para ela. E esta, por sua vez, parabenizou a mãe por não ter feito o aborto, pois corria o risco de nunca ser mãe, pois ela é a única filha que a mãe pôde ter. Impulsionada pelo fato, Regina propôs que sua filha se tornasse irmã. Mas esta, comovida pelo sucedido, preferiu se formar na área dos direitos humanos. Ao pensar assim, ela pretendia educar as pessoas no que diz respeito aos direitos de ser humano e aos melhores procedimentos com vista à preservação da vida humana. Legenda Adriana Zanotto